Música Oi gente, tudo bem com vocês? É isso, eu vim aqui pra conversar agora porque tava meio sumido hoje, porque meu dia foi muito corrido, eu tive que ir no cartório, eu fui resolver algumas coisas em relação ao meu carro, enfim, depois de sair de lá, só cheguei em casa, troquei de roupa e fui treinar, e mano, eu fiquei muito feliz com o treino hoje, pô, o Thiago, meu personal, pô, da outra vez que eu treinei com ele, eu fiz 3 rounds e morri, mano, hoje eu fiz 11 rounds bem pra caramba, tá ligado? E, pô, mano, eu fiquei muito feliz em relação a isso que eu voltei a correr também, então, tô super feliz comigo, e, pô, mano, eu postei esse vídeo dar uns socos, porque daqui dois meses eu vou postar de novo pra gente ver a diferença, mano, confio pra caramba no trampo do Thiago, não é à toa que o mano já foi campeão brasileiro, tá ligado? na categoria dele, e, pô, tô mal feliz, é isso, e agora cheguei em casa, vou tomar um banho e vou estudar a voz, porque nó não para!